Ela é linda, talentosa e casada com um homem poderoso. Mas o que Carla Bruni ainda não tem é um lugar de destaque no hall da fama da capital francesa, o Museu de Cera Grevain. Em 2009, Carla Bruni vai se unir a 300 estátuas de cera de franceses e estrangeiros selecionados por suas realizações. Bruni compõe e canta, mas a verdade, cruel, é que a ex-modelo só vai integrar a lista dos famosos do Grevain por causa do marido. Apesar dela ser bem conhecida antes, estamos dando as boas-vindas a ela como primeira-dama. A primeira-dama francesa vai ter de posar algumas vezes para um escultor. Sua estátua vai ser moldada em cera, como esta. São preciso várias sessões de maquiagem. Aqui, os artistas estão dando os últimos retoques na estátua de Roberto Alainia. Acho mais difícil esculpir uma mulher. Nos homens, podemos fazer mais detalhes, um pouco mais de blush, barba, pequenas correções. Mas em uma mulher, ela tem de estar maravilhosa. Bruni é linda, mas não é a única. O vestuário é importantíssimo e é aí que entram os figurinistas. Esses profissionais fazem as roupas sob medida para o boneco de cera, mas muitas vezes celebridades dão uma mãozinha, doando algumas peças. Será que Bruni vai ser tão generosa? Acho que ela vai nos ajudar, vai doar algumas roupas. Ela é bem preocupada com sua imagem. Não a conheço, mas acredito que não teremos problemas com ela. Aonde vai ser colocada a estátua de Bruni? Com músicos contemporâneos e estrelas do rock? Não. A primeira-dama vai ser colocada ao lado do presidente francês, Nicolas Sarkozy, que vai deixar de fazer companhia ao primeiro-ministro russo, Vladimir Putin. Tchau, tchau.